Beatrice Barosa declarou-se ao namorado, Manuel Marques, que completa 48 anos, esta terça-feira, 9 de maio. Apaixonada, a atriz de 26 anos usou o Instagram para partilhar uma fotografia romântica dos dois e falar do amor que sente pelo ator. É fácil encantar-mo-nos pelo Manuel Marques, desde a sua comecidade natural à generosidade absoluta. Passando pela sensibilidade e por uma inteligência desconcertante, são vários pontos a favor. Imaginem agora que tenho a sorte de partilhar a vida com ele. Ok? Podem parar de imaginar. Eu sou mesmo muito privilegiada, disse, reforçando que a paixão se mantém acesa. E não é que as tais borboletas continuam cá. Muitos parabéns, meu amor desejo que sejas sempre feliz, de preferência com esta mimalha a abraçar-te, concluiu. Quando se apaixonou por Beatriz Barosa, Manuel Marques ainda estava casado com Ana Martins. Apesar de ter assumido que essa situação lhe trouxe alguns receios, Beatriz Barosa garante que estava de consciência tranquila por só se terem envolvido depois do ator ter colocado um ponto final no casamento. Tinha consciência tranquila porque as coisas estavam a ser feitas corretamente e respeitando ao máximo toda a envolvência que existe, filhas e tudo isso. Manuel Marques tem duas filhas, Inês, de 15 anos, e Elisa, de 6. A atriz falou do seu papel como madrasta e revelou que os dois vivem em casas separadas. Correu tudo muito naturalmente. Elas também são muito queridas e receberam-me muito bem. A verdade é que eu mantenho a minha casa e o Manela dele, então há esse espaço, afirmou. Na entrevista, Beatriz Barosa partilhou que desde criança que quer ser mãe, mas que a maternidade vai continuar adiada durante alguns anos. Eu penso em ser mãe, mas não para já. Quero esperar mais um tempo, reforçou.